Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. Então, passamos a sequência de julgamento com o processo 21.256, que tem como conselheiro revisor o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Nobre presidente, senhores conselheiros, conselheiras, procurador, eu vou solicitar mais um prazo para ver esse processo. Muito bem, então passamos para o processo 20.377. Tem como conselheira revisora a nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra. Pois não, senhor presidente, muito bom dia ao senhor, nosso procurador, nossa conselheira, nossos conselheiros, senhoras e senhores, João, eu também gostaria de, que meu voto não poderia ser diferente do da conselheira relatora, por causa da questão da ausência dos profissionais na área contábil, o serviço de contabilidade, sem a realização de procedimento licitatório, a contratação da organização contábil, fundada em notória especialização, sem demonstração da qualificação técnica, a não apresentação do inventário, inclusive essa do inventário, eu acho, sinceramente, assim que em 2013 nós demos um prazo, mas o próprio do Tribunal de Contas, a gente teve uma dificuldade danada para fazê-lo. Então, eu acho que a gente poderia, assim, até estive conversando com o conselheiro Malheiro, não sei se a questão de mais tempo, mas é porque não é fácil, não é fácil, eu acompanhei dois anos aqui dentro para fazer o inventário e não é fácil, a gente tem uma dificuldade. A cultura, impressionante, eu acho que o senhor deve estar sentindo isso, conselheiro Valmir, há uma cultura perversa do próprio servidor, dos próprios conselheiros, é de não avisar, vai para algum canto, leva o computador, não avisa o setor, é de cultura mesmo da gente. Então, é bem difícil, essa parte não é fácil, não. Mas também não teve a apresentação do inventário, como também a justificativa e autorização da autoridade competente para a prorrogação do contrato 183, que registra pagamento em desacordo com a dotação orçamentária e o programa de trabalho, pactuado na cláusula terceira do referido instrumento. Então, faça o exposto, voto nos termos do voto da conselheira relatora. É o voto, senhor presidente. Eu sou de ordem. É bem pertinente a colocação da conselheira Nalu como revisora, mas, na verdade, o tribunal, no acordo número 9.530, já na pressão de contas do Fundeb, do ano de 2013, determinou também a tomada de contas especial para o inventário. Só que, nesse caso, o prazo foi de 180 dias. Então, já teve alguns precedentes. Então, no acordo 9.530, que foi da pressão de contas do Fundeb, do ano de 2013, teve outra também, do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, 2013, também nós demos um prazo. Nesse caso deles, o prazo já foi menor, foi 120 dias e também teve uma da FUMBESA, 2013, 120 dias. Em todos esses processos, a gente obteve êxito, inclusive na da FUMBESA, que eles fizeram todo aquele levantamento. E olha que a FUMBESA é uma instituição. Exatamente. Então, a gente já tem algumas decisões com relação aos inventários, que têm, inclusive, ajudado. O gestor, obviamente, que tem realmente toda essa dificuldade no levantamento, mas, de qualquer forma, é um certo empurrão para que eles organizem os seus inventários. Ok. Eu gostaria de ouvir o secretário das sessões para saber como ficou a sequência de votos. Fornânia. Só os votos. Conselho José Augusto, estou com a relatora. O conselheiro José Augusto, Antônio Jorge Malheiro e Ronaldo Polanco Ribeiro, nos seguintes termos, pela irregularidade das contas, em razão da contratação de pessoa jurídica para... Unânime. Então, todos votaram com a relatora. Acho que agora ficou empatado. Divergiu em parte o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que considerou a falta... Todo mundo votou com a nobre relatora. Com exceção da irregularidade ou não imputada em função do inventário. Se aquele era ou não o marco. Então, o conselheiro José Augusto votou com a conselheira Dulce. Não, mas não ficou irregular, não. Eu só pedi a tomada de contas. É, mas no meu voto eu pedi a irregularidade... Pelo inventário? Em função da... E um prazo de 120 dias, que aí depois, se apresentasse, poderia fazer o recurso. Não foi assim que ficou o meu voto? Foi, foi, não é? Então, é melhor ler, não é? Relembrar os votos. A conselheira Annalo Maria pediu o visto. Seguido, após a conselheira relatora ter proferido o seu voto, seguido pelos conselheiros José Augusto Arouz de Faria, Antônio Jorge Malheiro e Ronaldo Polanco Ribeiro, nos seguintes termos. Um, pela irregularidade das contas, em razão da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contábeis, em desacordo com o artigo 25, capto da lei das licitações, e desconsiderando necessária a demonstração de qualificação técnica com resisto no respectivo conselho de classe. Dois, pela fixação de multa à senhora Carla Cristina Oliveira Martins, no valor de R$ 3.570,00, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acto no prazo de 30 dias. E, na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 3, pela cientificação da gestora acerca das ressalvas detectadas, quais sejam a ausência de profissional na área de contabilidade para acompanhamento de execução orçamentária da unidade, não apresentação de inventário dos bens imóveis de conformidade com os preceitos aos artigos 94,96 da Lei nº 4.320, e anexo 6, item 16 do Manual de Referência, Resolução TCE 87,2013, descumprimento ao disposto na cláusula 7 do contrato 006,2014, e não esclarecimento da prorrogação do contrato de locação nº 183,2012, e 4, pela notificação da responsável para a ciência do teor do acordo a ser proferido, bem como um instaure tomada de conta especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, no intuito de proceder o levantamento dos bens imóveis pertinentes à referida fundação no prazo de 120 dias, e ainda pela comunicação a DAFO para acompanhamento do referido prazo para que, em caso de descumprimento, abri processo de responsabilização. Divigiu, em parte, o conselheiro Antônio Jorge Maleiro, que considerou a falta de inventário não como falha, e sim como irregularidade. A conselheira substituta Maria de Jesus Cavalho de Sousa optou por proferir seu voto após o pronunciamento da revisora. Ausente, justificadamente, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Lida, Sr. Presidente. É isso mesmo. Então, no meu voto, eu não considero a ausência do inventário como irregularidade. O voto do Maleiro é que está pedindo. Eu estou mostrando que nos outros votos, mas realmente não era desse exercício, nós também pedimos a tomada de contas, mas sem reprovar. Isso, até 2013 a gente fazia assim. Porque nessa prestação de contas, ela é irregular, mas ela é irregular em razão da violação da lei de licitações, não é pelo inventário. Não é pelo inventário. Isso. E aí, como nós tínhamos definido o marco de 2014, o marco do inventário, então eu pedi que acrescentasse dentro das irregularidades. Aí, conselheiro José Augusto, conselheiro Paulano, acompanho o voto de V. Exª. A conselheira Nalu pediu o visto. Isso. E aí, então, o pleno estava cheio, que estava com a conselheira Maria de Jesus, e aí, então, foi parada nessa situação a votação. Exatamente. Então, está empate com relação ao inventário? A Nalu me acompanhou, não tinha votado. Ele agora é que... Eu votei, mas eu acompanho o entendimento da conselheira, até no dia eu... Não entra como irregular. Não entra como irregular, porque eu acho que ele é uma consequência e que a causa, a origem está hoje no arcabouço do que nós temos de sistemas que fazem os registros contábeis que eu acho que não são coerentes. Eu até já falei sobre isso. E a contabilidade que não é feita a contento. Ou seja, até dei um exemplo que eu era registrador, lançador numa empresa que eu trabalhei fora, e você tinha... Como é que uma entidade não sabe os seus fatores produtivos, não estão registrados numa contabilidade? Como é que ela vai saber se ela é eficiente ou não é? É um caso muito... atípico do setor público. E a gente está indo lá na consequência e não está indo na causa. A causa está nessa origem aqui. Os registros continuam com aquele velho olhar do seringalismo. Nós transformamos os guarda-livros que tinha no seringalismo no guarda-livro eletrônico hoje. Não contribuiu. É uma relação de coisa que não dá para fazer análise nenhuma. é um esforço muito grande, inclusive, para os nossos analistas, para os nossos técnicos. E a gente continua no velho olhar do seringalismo. Por isso que eu acompanho o entendimento da conselheira. Foi por maioria. Decisão decidido por maioria em termos de voto nobre. Conselheira relatora. Senhor presidente, por unanimidade quanto à irregularidade... Divergindo em partes. ...vencido o conselheiro Malheiro na irregularidade com relação ao inventário, na apresentação do inventário. Isso. Então, este é o voto. Passamos. Quero registrar e agradecer a presença do nosso nobre defensor público, doutor John Nóbrega. É aqui presente. Seja bem-vindo, meu doutor. Quero... Passamos agora a nossa pauta. Julgamento de processos. É o processo 17.922. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Este processo, ele trata da pressão de conta da Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social do processo e exercício de 2005. Este processo já tem mil idas e vindas aqui e eu recebi por redistribuição já, para que vossa excelência tenham noção, em 2011, por redistribuição já, para que vossa excelência tenham noção. Desta forma, em minhas mãos, eu pedi a retirada de pauta já que estava para julgamento, já pela segunda vez, para esclarecimento sobre recursos transferidos à organização não governamentais e, enfim, lucrativos. Isso já foi lido umas três vezes, esses relatórios. Assim, excelência, como pode ser ministerial, com certeza, elucidativo e longo, eu digo que foi apresentado o relatório pelo senhor, pelo ilustre relatório, que eu digo, é parecer pelo ilustre procurador, doutor João Zílio de Melo Neto. Excelência, é o meu relatório. Com a palavra, o Ministério Público de Contas, para fazer seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores, senhoras conselheiras. O presente processo já foi objeto de manifestação ministerial às folhas 301, 319, 320, 344, ocasião em que pugnamos pela irregularidade das contas apresentadas ante a ausência de assinatura por profissional da área contábil nos demonstrativos apresentados e das prestações de contas referentes às transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Submetido à apreciação plenária, o feito foi baixado em diligência para esclarecimentos quanto à transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. Após cumprir tal determinação, foram acostados os relatórios técnicos de folhas 359 a 366 e 402 a 416, noticiando, após a fase do contraditório, que ocorreu com a interveniência da Procuradoria do Estado, aliás, com a interveniência da Procuradora do Estado, doutora Janete Mello, da Albuquerque Lima, as seguintes irregularidades. Um, convênio número 014, barra 2004, obras sociais da diocese de Rio Branco, pastoral da criança, aquisição de uma motocicleta não prevista no plano de trabalho no valor de R$ 6.690, ausência de identificação do convênio nas notas fiscais apresentadas, descumprindo o artigo 30 da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, número 001, barra 97, e realização de despesas indevidas com taxas bancárias no total de R$ 92,64, descumprindo o artigo 8º, inciso 7º da Instrução Normativa acima mencionada. No convênio número 002, barra 2005, com a Associação Recanto da Criança e do Adolescente, ausência de prestação de contas parciais do convênio, havendo apenas a prestação de contas final, descumprindo o artigo 21, parágrafo 2º, daquela mesma Instrução Normativa. O convênio número 003, barra 2005, com o Centro de Iluminação Cristã, Ciclo Alto Santo, ausência de prestação de contas parciais do convênio, havendo apenas também prestação de contas final, descumprindo o artigo 21, parágrafo 2º, da Instrução Normativa. Ausência de plano de trabalho referente ao primeiro termo aditivo, descumprindo o artigo 7º, inciso 1, da Instrução Normativa já citada. Ausência de identificação do convênio e atesto nas notas fiscais apresentadas, descumprindo o artigo 30, da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional. Realização de despesa no valor de R$ 360,24, sem identificação do bem adquirido, vez que no histórico da nota fiscal número 17.808, consta somente a designação genérica de compras. Convênio número 007, barra 2005, de Ossesio de Cruzeiro do Sul. Ausência do relatório de execução físico-financeira, demonstrativo da execução da receita e despesa, relação de pagamentos, relação de bens e extrato da conta bancária, descumprindo o artigo 28, da Instrução Normativa, e cláusula oitava do termo de convênio. Ausência de comprovação de despesas no valor de R$ 70 mil. Realização de termo aditivo no valor de R$ 225.222, alterando o objeto do convênio, descumprindo o artigo 8, inciso 3, da Instrução Normativa, e da cláusula 12, do convênio. Prorrogação de convênio sem solicitação formal, descumprindo o artigo 15, da Instrução Normativa, e cláusula 12, do ajuste. Ausência de identificação do convênio nas notas fiscais apresentadas, descumprindo o artigo 30, da Instrução Normativa. Realização de despesas após o término da vigência do convênio, no total de R$ 136.563,75, descumprindo o artigo 8, inciso 5, da Instrução Normativa. Ausência de extratos bancários que comprovem os pagamentos das notas fiscais, constantes as folhas 136 a 140, do anexo 2. Convênio 021, barra 2005, Sociedade Eunice Weaver, Educandário Santa Margarida. Ausência dos extratos do mês de outubro de 2005, descumprindo o artigo 28, inciso 7, da Instrução Normativa. Ausência dos extratos da conta de aplicação de todo o período de execução do convênio, descumprindo o artigo 28, inciso 7, da Instrução Normativa. Ausência de comprovação de despesas no valor de R$ 70 mil, descumprindo o artigo 30, da Instrução Normativa. Convênio nº 63, barra 2005, Centro Eclético, Flor de Lótus, Iluminada Maria Marques Vieira. Ausência de nota fiscal, nº 1.542, no valor de R$ 1.677, que consta da relação de pagamentos, mas não aparece nos extratos bancários respectivos. E ausência de prestação de contas do convênio nº 070, barra 2005, firmado com o movimento de reintegração dos rancenianos, Mohan, no valor de R$ 40 mil. Melhor examinando a matéria, este Ministério Público de Contas entende que a irregularidade noticiada no sub-item 4.3, deste parecer, não justifica a devolução do montante objeto do termo aditivo ao convênio nº 007, barra 2005, firmado com a diocese de Cruzeiro do Sul, vez que as despesas foram comprovadas e o objeto atendeu aos interesses recíprocos dos convenentes. Assim, embora persista a grave infringência à norma legal, não vislumbramos a ocorrência de dano a ser reparado. Ante o exposto, opinamos, 1, pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas sub-examine, confuso no artigo 51, inciso 3, alíneas A e B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela condenação da senhora Maria das Graças Alves Pereira a devolver aos cofres do Estado, na forma prevista no artigo 54 da Lei Orgânica deste Tribunal, a quantia de R$ 188.819,88, referente ao dano causado ao erário público em decorrência das irregularidades elencadas nos sub-itens 1.1, 1.3, 3.4, 4.2, 5.3, 6.1 e 7, deste parecer. Pela condenação da senhora Maria das Graças Alves Pereira ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação acima imposta nos termos da previsão incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Pela condenação da gestora ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão das irregularidades catalogadas nesse parecer configurar a hipótese prevista no artigo 89, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. e pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade da procuradora do Estado doutora Janete Mello da Albuquerque Lima pelo descumprimento às decisões desta Corte de Contas objeto dos acórdãos TCE nº 8.383, barra 2013 e nº 8.872, barra 2014, conforme previsão incerta no artigo 89, inciso 4 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. é o pronunciamento, senhores conselheiros. Palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. E eu prossigo e digo que esclarecimento sobre os recursos transferidos à organização não governamentais foi exatamente o que eu pedia à época que se verificasse. e em face de decorrido o tempo de 12 anos do fato a essa situação real, excelência, é que eu resolvi fazer assim o meu voto. Um, pela emissão de acórdão considerando irregular a pressão de contas da Secretaria de Estado de Cidadania e Associação Social, exercício orçamentário e financeiro de 2005, de responsabilidade da senhora Maria das Graças aos Pereira secretária à época com fulcro do artigo 51 inciso terceiro alíneas A e B da Lei Complementar Estadual 38,93 em face de omissão no dever de prestar contas grave infração à norma legal da natureza contábil financeiro orçamentário operacional e patrimonial. A senhora eu não poderia deixar de dizer que não está irregular, mas é assim que torno o meu voto excelência e após a sua validade de estilo pelo aquivamento do feito. É assim que eu voto. Em votação, pois não, irregularidade. E devolução. Não. Sem devolução. Pela irregularidade. São 12 anos que impossível se torna que se faça busca em qualquer documento dessa ordem. Desafio quem acha. Está ferindo até o princípio da ampla despesa. Citado um milhão de vezes. Milhão de vezes. Está aí para o Ministério por posto cinco vezes idas e vidas. Em 2005, não se faz. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu entendo e acho extremamente razoável a posição do nobre relator, mas nós julgamos uma outra situação igual. Eu até li a parte do processo e achei até que houve uma evolução. Até no contrato maior, que é da decisão, da Diocese de Cruzeiro do Sul, uma diferença de 70 mil que veio pela Secretaria, o resto por lá. E entendi até que é razoável até a colocação que tem lá, mas algumas informações e algumas situações que poderiam estar lá podiam ter mais detalhes. e com um olhar até para o tempo, eu acho que é possível a gente melhorar isso, mas na fase recursal. E alguns itens, como por exemplo a devolução de 6.690 com relação à alocação das motos, só pelo fato de ter sido feito um contrato de leasing, entendo que isso não é pertinente. mas com relação ao convênio 007, também dos 225 mil, acabou sendo aportado 214 mil 470 e 57 centavos, mas há lugares onde não há sequer nenhuma nota, nada foi colocado e essa é a parte pior. Então, eu voto com o relator, acompanhando a pronúncia do Ministério Público com relação aos itens, com exceção do primeiro, portanto, sem tirar a devolução de 6.690 reais, acho que essa tem que ser retirada porque entendo comprovado o serviço prestado através de motocicletas e entendo também que dos 225 mil do convênio 007 da Diocese de Cruzeiro do Sul, 214 mil 470 tem documento lá. No demais, eu acompanho os outros itens que é uma pequena parte, mas eu acompanho o Ministério Público com relação às demais quantias que estão lá devolvendo. É como voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Com o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Eu também acompanho e parabenizo o relator até porque nesse período 2005, o que se solicitava no tribunal, no nosso regramento, era apenas a relação dos convênios. E nesse período, nunca o Tribunal de Contas, a sua equipe, foi lá fazer sequer uma inspeção. Está sendo feito, conselheiro José Augusto, você está com plena razão, em cima de papel. De papel. Nós nunca fomos verificar lá se aconteceu ou não aconteceu. Então, é uma relação de análise de papel. E como o senhor bem relatou, o tempo hoje desfaz qualquer ideia que a gente construa, se essa realidade que foi, se foi transformada ou não, se beneficiou ou não. Eu vejo que a nossa própria, nosso próprio regramento só pedia a relação de convênios. Então, a pessoa se preparou para isso. E nunca nós também fomos lá, até porque tínhamos nesse período acho que cinco, seis auditores, três, três auditores. Era impossível. Então, eu parabenizo o seu entendimento e acompanho o voto. Conselheira do Sneia. Senhor presidente, a minha interpretação sobre os convênios já é conhecida do pleno. Eu entendo que deve ser responsabilizado aqueles que receberam e não o secretário ser responsabilizado pela devolução, porque o dinheiro nunca foi para ele. Então, a minha posição é diferenciada nesse aspecto e eu entendo e acompanho o voto do conselheiro relator, até porque nesse processo a plenitude da defesa da gestora não foi, foi violada, porque o tribunal depois de muitos anos, depois da instrução do processo, baixou o processo de inteligência anos e anos e anos depois para pedir prestação de contas de convênio, o que inviabilizou completamente a defesa da gestora. Nesse sentido, o senhor presidente, na íntegra com o conselheiro relator. O conselheiro Nalu Maria. Senhor presidente, eu, inclusive, preciso dar uma explicação, porque sempre acompanhei o conselheiro Malheiro e acho que o conselheiro Malheiro tem razão, tem razão, mas eu vi a saga, a saga dessa mesma gestora em um outro processo, em um outro processo. ela chegou aqui com cinco ou seis caixas de papel e eu tenho certeza que aquelas cinco ou seis caixas de papel que ela chegou, uma a uma, foi muito, deve ter sido muito difícil a Dafne ter analisado uma a uma. Ela chegou, ela andou cinco dias descendo rios e subindo rios, algumas situações de algumas entidades, ela estava queimada. Um exemplo, o Mohan, no período, acho que de 2010, houve um incêndio na sede, teve um incêndio, acabou lá o Mohan. Como eu venho de movimentos sociais, eu, inclusive, participei de vários conselhos, eu sei que há indisciplina é nossa, do movimento social. E está correto o Tribunal de Contas pedir a prestação de conta desse, está correto, mas de 2005 ela não vai encontrar. Aí é bom senso, ela não vai encontrar, ela não vai encontrar, porque na pastoral das crianças não tem, sabe por quê? Porque o pessoal, ele não tem essa, é a cultura mesmo malheiro, de movimento social, a gente, a gente, opera, a gente quer fazer, quer resolver o problema da fome, quer resolver o problema disso, mas a gente não guarda papel, não guarda papel, eu sei, porque eu fui dali. Então, eu acho que está corretíssimo o Tribunal, e acho que o Tribunal tem que fazer essa discussão, tem que fazer essa discussão, exigindo que agora em 2017, 2016, a gente tem uma dinâmica da gente ver o convênio e inclusive, inclusive, exigindo da Procuradoria, exigindo do gestor que vá atrás daquele recurso que não houve prestação de conta, como hoje, por causa do Tribunal de Contas, a FEM está fazendo isso, várias instituições estão fazendo isso. Então, quero aqui parabenizar o conselheiro Zé Augusto, que me chamou atenção para essa situação. Meu voto sempre foi para que a gente possa fiscalizar esses convênios muito bem, porque eu não acho certo a não fiscalização, mas é impossível. Essa de 2005 é impossível, ela não vai conseguir a documentação. voto na íntegra com o conselheiro José Augusto. Então, decidiu-se por unanimidade, decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro José Augusto, divergindo em parte o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. passamos ao processo 20.239, continuo, perdão, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem concedo a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício de 2014, que teve como responsável o senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara da época. O orçamento inicial da Câmara Municipal foi de 3.790.000. Houve uma receita própria de 7.372.000, mas, ao final, a Câmara ainda fez uma pequena suplementação e foi para 3.798.935, sua despesa. Isso porque o seu orçamento estava abaixo do limite definido na Constituição Federal, no artigo 29A, com relação às transferências do município e atingiu apenas 6,24% da receita tributária. A folha de pagamento do Legislativo Municipal foi de 71,92%, tanto acima do limite da Constituição, de 70%. A despesa com remuneração dos vereadores estava dentro do limite legal e a despesa de pessoal também. A Câmara não encaminhou a ficha financeira do pagamento dos vereadores e, ao final, foram apontadas as seguintes falhas. Envio em tempestivo, de prestação de contas, inconsistência de balanço financeiro, inconsistência no relatório circunstanciado e os itens já colocados, de que a folha de pagamento extrapolou 71,92% da receita, portanto, contrariando o artigo 29A da Constituição Federal, não foram enviadas as fichas financeiras, a despesa de serviços contábeis não houve realização de licitação. Apresentou-se que o valor da limpeza e conservação predial do pregão 01 era de 11 mil e, na realidade, foram encontrados pagamentos 136 mil, ausência de controle interno e necessidade de informar ao Executivo Municipal o registro de uma receita de capital próprio de R$ 7.372,11. O gestor, o senhor Romário Tavares Dávila, foi citado e o contabilista Edson Pereira também, ambos apresentaram defesa conjunta. A segunda inspetoria apresentou o relatório até complementar sobre a 147,159, concluindo pela irregularidade das contas de gestor pelas falhas apontadas e pela abertura de processo autônomo para verificação da regularidade da execução do pregão 01 de 2012. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 43, 51, 63 e 164. É o relatório, excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara à época, protocolizado intempestivamente no dia 14 de maio de 2015. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 8 a 24, regularmente citados, contador da unidade que é doce e nérgico, conforme a certidão de folha 48. Apenas o gestor apresentou defesa intempestiva às folhas 67 a 144. Aparecer ministerial às folhas 63 e 64, o processo retornou ao MPC no dia 20 de fevereiro de 2017. Segundo a análise, restaram as seguintes falhas e irregularidades. Relatório circunstanciado, incompleto, as despesas com a folha de pagamento ultrapassaram o limite imposto pelo artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição do Estado do Acre e da resolução TCE-AC nº 76, barra 2012, pela inexistência do controle interno. E execução da despesa sem a comprovação do procedimento licitatório, descumprindo o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e artigos 2º, 24 e 26 da Lei Federal nº 8666, barra 93. Compulsando os autos, verifica-se que as falhas catalogadas na instrução do feito e reproduzidas ao longo deste pronunciamento demonstram violação de dispositivos da Constituição e de normas infraconstitucionais voltadas para a contabilidade e finanças públicas. No que se refere ao cumprimento de limites constitucionais, observa-se que houve acesso na despesa de pessoal da Câmara, cujo percentual ultrapassou o limite estabelecido no artigo 29A, inciso 3, da Constituição Federal. Ademais, observa-se que a criação do sistema de controle interno deu-se apenas em 2016 e a prestação de contas em referência do exercício de 2015, descumprindo assim o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual, artigos 31 e 74 da Constituição Federal e resolução TCE, número 76, barra 2012. em relação à contratação da empresa Vance, assessoria e auditoria contábil, sem realização de processo licitatório e sem justificativas para dispensa de licitação, fere os artigos 24 e 26 da lei número 866, barra 93. Ainda ficou evidenciado o descumprimento do artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da lei de licitação, pela contratação da empresa AFB Limpeza e Constituição Limitada, pregão número 01, barra 2012, no valor total pago de R$ 136.788, quando no demonstrativo de licitações e contratos consta o valor de R$ 11.399, desse modo, as constatações levantadas pela área técnica que ensejam a reprovação das contas, ratificando a irregularidade da gestão. O gestor deverá ser responsabilizado em razão das irregularidades elencadas neste pronunciamento. Ante o exposto este Ministério Público de Contas opina emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila, com o fulcro no artigo 51, inciso 3, a linha B, da lei complementar de estadual número 38, barra 93, aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da citada lei ao senhor Romário Tavares Dávila, pelas irregularidades noticiadas neste pronunciamento e notificar a origem para, doravante, corrigir a falha apontada no item 1 sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência, abrir processo autônomo para averiguar a legalidade das licitações evidenciadas no item 4, remeter cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item 4 desse parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei número 8666, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra o Ministério, o nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Obrigado, Excelência. Após o contraditório, restaram as seguintes falhas e irregularidades, que foi em tempo estivo, inconsistência de relatório, descumprimento do artigo 29A, em virtude da despesa de folha de pagamento está acima do limite definido no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, a despesa de serviços contábeis sem licitação e inconsistência na informação do valor da contratação de empresas de limpeza, da apresentação da despesa, não apresentação da documentação da sua execução e do pagamento de subsídios dos vereadores e ainda ausência de controle interno no legislativo municipal. Em relação ao vinho intempestivo da prestação de contas, inconsistência do relatório circunstanciado e ausência de controle interno, consideramos que tais falhas não são capazes de tornar as contas do gestor regulares. ocorre, no entanto, o descumprimento do artigo 29A da Constituição Federal pela despesa na folha de pagamento acima do limite definido na Constituição Federal. Houve o problema da contratação de serviços contábeis sem o processo licitatório. Lembramos que aqui o valor nem foi tão grande e é possível até haver uma dispensa, mas nada disso foi trazido aos autos, mas a inobservância com relação à comprovação da regularidade dos subsídios vereadores e ainda da prestação de contas do contrato de conservação e limpeza que foi informado em 11.399 e foi verificado o pagamento de 136.788 reais e o gestor deixou de trazer isso aos autos na sua defesa. assim sendo voto por julgar irregulares as contas do senhor Romário Tavares da Águila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul naquele exercício em função das falhas apontadas no excesso de despesa com a folha de pagamento na incorreção e na omissão de prestação de contas corretas do subsídio de vereadores e ainda do contrato que foi feito com a prestação de serviços e da dispensa de licitação apesar de achar esse valor pequeno pela abertura pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89.2 da lei complementar 38 em 7.140 reais em virtude das regularidades cometidas pela abertura do processo autônomo para verificação da regularidade do procedimento e dos preços relativos à execução do pregão 01.2012 e ainda da regularidade do pagamento dos subsídios dos vereadores após pelo arquivamento dos autos e como vota em votação o conselheiro José Augusto o relator o conselheiro Antônio Cristóvão o relator o conselheiro Ronaldo Palanco o senhor presidente eu acompanho o relator mas eu gostaria só de acrescentar que no processo autônomo fosse verificado se os recolhimentos previdenciários dos serviços onde inclui mão de obra foram foram recolhidos nesse período que está dentro do período de prescrição e os serviços de contabilidade que tem aí e outros serviços eles não estão demonstrando no processo se há esse recolhimento então como vai ter um processo autônomo que seja visto esse item que nós não estamos fazendo as contas aqui na casa excelência entendo que na análise isso faria parte da base da análise e a omissão teria sido a comprovação do fato mas entendo pertinente a verificação e já que vai ser feita eu acato a sugestão do nobre conselheiro ronald polanco conselheira ducneia com relator senhor presidente conselheira nalu maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.227 continua como relator conselheiro antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência trata agora os autos da prestação de contas da câmara municipal de Márcio Lima exercício de 2014 autuada como tomada de contas de responsabilidade do senhor Manuel Medeiros Rodrigues por ter sido apresentada fora do prazo a receita do poder legislativo municipal atingiu 903 318 reais a receita corrente líquida do município foi de 27 milhões 697 mil a despesa do poder legislativo municipal foi de 903 mil 208 reais 3,26% da receita base de cálculo portanto dentro do limite 7% estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal os gastos de correntes da folha de pagamento foram 68 81% dos repassos portanto dentro do limite mas apresentou as seguintes inconsistências informações divergentes em relação ao CIPAC algumas outras com relação quase todos eles em relação a formalidade de entrega mas após a citação o gestor e o contabilista apresentaram fora de prazo suas defesas que foram trazidas por nós aos autos e em função da análise subsistiram como falhas a ausência de informações no CIPAC a ausência do instrumento legal que fixou o subsídio dos vereadores a ausência de informação no sistema de demonstração de licitações e contratos e por último a ausência de sistema informatizado de prestação de contas e análise de contas no sistema de parecer sobre as contas do município emitido pelo controle interno o doutor ministério público especial através do procurador doutorana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 109 110 é o relatório excelência com a palavra ministério público de contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente tratam os autos de tomada de contas da câmara municipal de Manso Lima de responsabilidade do senhor Manuel Medeiros Rodrigues presidente à época em face do descumprimento da resolução TCE nº 87 barra 2013 o exame procedido após a fase do contraditório constatou em seu desabono a permanência das seguintes falhas e irregularidades envio intempestivo das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais em arquivos mensais para o SIPAC bem como dos documentos obrigatórios constantes do anexo 5 do manual de referência primeira edição contratação de serviços sem os devidos processos licitatórios ausência de implantação do controle interno pelo que sugeriu a irregularidade das contas e aplicação de multa responsável o processo foi encaminhado a este órgão em 3 de fevereiro de 2017 atento às peças constantes do feito constata-se o envio intempestivo das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais em arquivos mensais para o SIPAC bem como de inúmeros documentos de estilo verifica-se também que o ente municipal realizou contratação das empresas data master informática para alocação de sistema de contabilidade folha de pagamento e juruar contabilidade para o fornecimento de serviços de contabilidade tendo pago respectivamente os valores de 17.012 e 47 centavos e 30.500 sem os devidos procedimentos licitatórios ou sem qualquer justificativa para eventual contratação direta contrariando a Constituição Federal e a Lei de Licitações e Contratos ademais ressalta-se que o responsável não criou de forma integrada o sistema de controle interno na entidade municipal contrariando o modelo de organização previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal artigo 64 da Constituição Estadual e resolução TCE nº 76 barra 2012 ante o exposto este MPC opina 1. pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Mancio Lima referente ao exercício de 2014 com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 pela aplicação de multa ao senhor Manuel Medeiros Rodrigues dosada pelo plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos consoante disposto no artigo 89 inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 e 3 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias sobretudo em razão da contratação de serviços sem os devidos processos licitatórios o que contraria a Constituição Federal artigo 37 inciso 21 e a Lei de Licitações é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto Obrigado Excelência por incorreção na hora da leitura do item 3 não era com relação à execução dos serviços de informática mas da contratação e agora corrijo aqui então restaram afinal o descumprimento do artigo 23 parágrafo 1 da Constituição Estadual e artigos 1 parágrafo 2 inciso 1 da Resolução 87 em fase do envio fora do prazo das informações contábeis financeiras orçamentais e patrimoniais encaminhadas em arquivos mensais para o sistema informatizado da prestação de contas e PAC e dos documentos obrigatórios descumprimento do disposto no artigo 1 da Resolução TCE 87 em fase da ausência no sistema informatizado prestação de análise de contas e PAC do instrumento legal que fixou o subsídio dos agentes políticos impossibilitando a verificação do cumprimento do disposto no artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal contratação de prestação de serviços de informática e contabilidade no montante R$ 47.512,47 sem realização de procedimento licitatório descumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal no artigo 64 da Constituição Estadual combinado com a Resolução 76 de 2012 em fase da não criação do controle interno do Poder Legislativo Municipal com relação à intempestividade do envio das informações compõe a prestação de contas o plenário desta corte acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas da União decidiu em processos anteriores pela não punição do gestor desde que apresentada antes da citação no processo tomada de contas o que de fato ocorreu quanto à ausência de criação de sistema de controle este plenário em processos análogos tem decidido pela ressalva da matéria por considerá-la falha administrativa já em relação às despesas sem licitação com a contratação de serviços de locação feita pela Câmara a DAF não apontou superfaturamento ou dano horário e assim sendo voto por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Mancio Lima de responsabilidade do seu Manuel Medejo Rodrigues referentes ao exercício de 2014 em fase dos pagamentos realizados com a contratação de prestação de serviços de informática e contabilidade do montante de R$ 47.512,47 sem a realização de procedimento licitatório pela imputação de multa no valor de R$ 7.140 ao senhor Manuel Medeiros Rodrigues de acordo com o artigo 89 inciso 2 e 3 da lei cumprimentada 38 em fase das referidas irregularidades pela abertura de processo separado para apuração dos valores pagos aos agentes políticos pela notificação do atual gestor para conhecimento da necessidade de medidas visando a implantação do sistema de controle interno na Câmara Municipal pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos áudios e como voto em votação conselheiro Antão Cristóvão com relator conselheiro Ronald Palanco da mesma forma senhor presidente eu gostaria de sugerir ao nobre relator se a inclusão no processo separado para verificar se houve o recolhimento dos encargos previdenciários desses contratos e outros serviços que foram realizados no período de 2014 porque é difícil a gente fazer o cálculo que inclui juros e multa e aí o principal de todos os serviços precisam ser recolhidos dos encargos previdenciários principalmente os patronais excelência eu voto acompanho com essa sugestão excelência eu acato a sugestão e queria até já que se comunicasse então a DAFO para que Doravante na análise normal das contas isso já faça parte da análise mas acompanhe e integre isso ao meu voto conselheira Dulce Nea Benício conselheira Nalu Maria con relator o senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.115 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Manheiro quem conceda a palavra obrigado excelência trata agora este processo da prestação de contas da fundação aldeia de comunicação do Acre Fundac referente ao exercício de 2015 aponta o relatório que foi assinado um termo de cooperação técnica da Fundac as Criterias Estadual de Comunicação SECOM passando a atuar de forma conjunta e isso fez com que fosse reduzidos a parte de despesas e a Fundac em si deixou inclusive de fazer movimentação financeira sendo a sua folha inclusive paga pela SGA com isso não há praticamente movimentação o doutor do Ministério Público Especial de Contas manifestou-se através do ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório excelência com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Fundação Aldeia de Comunicação exercício de 2015 de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zilho diretora-presidente à época a terceira inspetoria pronunciou-se as folhas de 27 a 34 regularmente citada a gestora apresentou a defesa tempestiva de folhas 49 a 57 a inspetoria emitiu o relatório técnico complementar de folhas 62 a 71 cujo teor indica a ausência de constituição de provisão dos passivos contingentes nos demonstrativos contábeis destinado ao pagamento de riscos trabalhistas antes expostas este MPC opina pelo julgamento da presente prestação de contas como regular com ressalva valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria a impropriedade noticiada neste pronunciamento é o parecido com a palavra agradeço o Ministério Público com a palavra o novo conselho relator para proferir seu voto obrigado excelência tendo em vista que no movimentação financeira e patrimonial e que após a defesa restou a ressalva referente a ausência de constituição de provisão de passivo contingente nos demonstrativos contábeis da Fundac derivado esse passivo de ações judiciais a fundação consta como ré e é citado na prestação de contas e assim sendo voto por julgar regulados com ressalvas as contas da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre Fundac 16 de 2015 de responsabilidade de André Laiana Coelho Zílio com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 em face da ausência da construção de provisão de passivo contingente nos demonstrativos contábeis da Fundac derivado de ações judiciais onde a Fundação é ré pela notificação do atual gestor para que corrija a inconsistência apontada pela cientificação da DAF para que analise os valores da folha de pagamento quando a verificação das contas da SGA onde o pagamento é feito após formalidades de estilo pelo arquivamento do processo ser como voto em votação conselheiro José Augusto opõe o relator excelência conselheiro Antão Cristóvão opõe o relator presidente conselheiro Honório Palocco opõe o voto conselheira do Siné Benício opõe o relator senhor presidente conselheira Nalu Maria opõe o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.170 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro a quem conceda a palavra excelência eu vou retirar de pauta esse processo porque eu trazia aqui mas eu ainda não o encaminhei ao Ministério Público apesar de que é para dar ciência de que foi suspensa a cautelar mas como não há nenhum problema ele pode tratar pode tramitar normalmente então eu retirei de pauta para trazer essa comunicação oficialmente então na próxima sessão ok senhor conselheiro passamos retirado de pauta passamos ao processo 22.000 169 continuou é o melhor tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros dos autos de prestação de contas do fundo do direito da criança e do adolescente referente ao exercício de 2012 de responsabilidade eu sou Gabriel Maia Gelpke secretário do estado de desenvolvimento social a documentação foi apresentada pelo responsável mediante o expediente de folha 05 2 de maio de 2016 dentro do prazo estabelecido da resolução TCE 87 de 2013 a análise técnica preliminar procedida pela DAFO pela primeira IGCE as folhas 34 a 42 diante da ausência de documentos de autorização de acesso aos dados de movimentação bancária e da não confirmação de 5.083 reais e 64 centavos do total das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte o gestor foi regularmente citado a folha 46 após requerir dilação de prazo para oferecimento de defesa no que foi atendida apresentou tempestivamente a documentação de folha 60 a 65 instala a se manifestar sobre a defesa acostada aos autos a primeira IGCE emitiu um relatório complementar de folhas 69 a 72 ao concluir sua análise a equipe da primeira IGCE propôs a regularidade com ressalva das contas do Ministério Público se manifestou para a sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Linha meu relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gel que foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas no dia 12 de abril de 2016 a análise técnica verificou inicialmente a ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária e a não comprovação do valor de R$ 5.083,64 referente a conciliação bancária e o extrato da conta no Banco do Brasil agência 3550 conta corrente 7347 pelo que sugeriu a irregularidade das contas e a aplicação de multa ao responsável regularmente citado para defesa o responsável aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo da análise técnica constatou que os novos documentos carreados aos autos sanaram a inconsistência referente à conciliação bancária e o extrato da conta acima citada permanecendo tão somente em conformidade pela ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva o processo foi encaminhado a este órgão em 30 de janeiro de 2017 analisando as peças constantes do feito verifica-se que o responsável apresentou a conciliação bancária e os extratos comprovando o valor de R$ 5.083,64 ademais constata-se que o gestor encaminhou autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária do fundo embora a área técnica entenda que a autorização enviada não preencha as exigências da resolução número 87 barra 2013 sobretudo pelo fato do documento não ter concedido um acesso direto às contas bancárias da entidade tem-se melhor examinando a matéria que tal determinação restou devidamente cumprida na verdade o que restou omisso foi a falta de indicação por parte deste tribunal de servidor a ser credenciado junto às instituições financeiras com o objetivo de acessar dados sigilosos atinentes à movimentação bancária do fundo ante o exposto este ministério público de contas opina pela aprovação da prestação de contas do fundo do direito da criança e do adolescente referente ao exercício de 2015 considerando regular confuque no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir seu voto senhor presidente o mesmo entendimento pela emissão de acordo do conselho considerando regular a prestação de contas do fundo de direito da criança e do adolescente referente ao exercício de 2015 orçamentário financeiro da sua autoridade senhor Gabriel Maia Guigel que secretário de desenvolvimento social após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.358 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se da tomada de conta do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba referente ao exercício de 2015 e a responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves filho prefeito municipal de Assis Brasil e diretor presidente do consórcio a época o feito foi registrado e autuado em cumprimento ao despacho de folha 02 da presidência da corte tendo em vista a comunicação interna no 398 de 2016 com a documentação anexa das folhas 0409 subscrita pela diretora da DAFO informando a não apresentação da prestação de contas do CONDIAC relativa ao exercício de 2015 descumprindo deste modo as normas estabelecidas na Constituição Federal O feito foi encaminhado a DAFO que solicitou ao responsável pelo consórcio CONDIAC em duas oportunidades mediante os expedientes de folha 12 e 19 a documentação relacionada às folhas 13 a 17 e 20 a 24 com a finalidade de proceder a análise da aplicação dos recursos disponibilizados pelos municípios consorciados o gestor não o gestor não atendeu a solicitação da DAFO a folha 25 a 28 a primeira IGCE emitiu relatório técnicos regularmente citado a folha 33 o gestor não apresentou defesa conforme certidão secretária das sessões folha 34 o Ministério do Culto Especial junto com o extrema da aula se manifestou a folha 37 e 38 das lábias excelentíssima procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente tratam os autos da tomada de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho diretor presidente à época em face da não apresentação da matéria referente ao exercício de 2015 área técnica encaminhou ofício responsável solicitando apresentação no prazo de 30 dias da documentação referente aos gastos do exercício de 2015 não atendida a solicitação esta corte reiterou o pedido concedendo o prazo de mais 15 dias para o envio das informações sendo que o gestor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação em que pese o responsável não ter enviado os documentos solicitados área técnica após pesquisa realizada no sistema de prestação de contas observou que o consórcio recebeu repasses das prefeituras de acrelândia brasileia capixaba epitacolândia chapuri no montante total de 398 mil 542 reais e 12 centavos bem ainda que não houve a comprovação da aplicação deste recurso pelo que sugeriu a irregularidade das contas e a devolução do valor devidamente atualizado com efeito foi citado para defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado a este órgão em 9 de fevereiro de 2017 o dever de prestar contas decorre do parágrafo único do artigo 70 combinado com o artigo 75 da constituição federal de 88 do parágrafo único do artigo 60 da constituição estadual bem como do artigo 12 do decreto federal número 6017 barra 2007 como bem demonstrado pela área técnica o consórcio em questão recebeu repassos das prefeituras de acrelândia brasileia capixaba epitacolante e chapuri no montante de 398 mil 542 reais e 12 centavos e por ser uma associação pública com personalidade jurídica de direito público o gestor tem o dever de prestar contas comprovando a aplicação correta dos recursos recebidos ante o exposto este ministério público de contas opina um pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do alto acre capixaba referente ao exercício de 2015 com fulcro na linha A do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 dois pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho diretor presidente à época a devolver a importância de 398 mil 542 reais e 12 centavos atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em virtude da não comprovação da aplicação dos recursos recebidos pelo consórcio 3 pela aplicação de multa acessória ao senhor Humberto Gonçalves Filho dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante disposto no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 4 pela aplicação de multa ao mesmo gestor dosada pelo plenário em razão da grave infringência à norma legal verificada nos autos consoante disposto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento palavra nova o conselheiro relator para fazer seu pronunciamento para conferir seu voto mesmo entendimento é que divergindo um pouco só em face pela emissão de acordo é considerando um irregular as contas do consórcio de desenvolvimento municipal do alto Acre Capixaba exercícios aumentares financeiros em 2015 as modalidades do senhor Humberto Gonçalves Filho dirigiu o presidente à época em face das emissões no dever de prestar contas pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho a devolver aos crofts do consórcio no prazo de 30 dias devidamente corrigido o valor de 398.542 reais e 12 centavos relativo ao montante repassado pelos municípios consorciados de tudo dando ciência a este tribunal pela aplicação de multa do senhor Humberto Gonçalves Filho no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvido assinalando-lhe um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do consórcio do Codiaco de tudo dando ciência a este tribunal de conta após pelo arquivamento é o voto sobre isso em votação em votação conselheiro José Augusto por relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência interessante esse processo e é o primeiro de uma série que vão acabar passando aqui no tribunal e dada a ausência de qualquer papel na prestação de contas daí eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator mas na hora da análise da documentação se o gestor estiver apresentando alguma coisa nós teremos que chamar também o prefeito de Acrelândia que contribuiu e que é responsável pelo resultado da aplicação do dinheiro o de Brasileia o de Capixaba o de Epitácio e o de Chapuri mas como nada foi encaminhado eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheiro Ronaldo Poloico acompanho o voto conselheira Dulce Nea Benício com o relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente excelência antes da presidência prolatar o voto eu queria apenas sugerir que fosse acrescentado que além dessa decisão que também se notificasse para a ciência os ex e os atuais prefeitos desses outros municípios para eles tomarem ciência porque se não isso é um procedimento que deve continuar nós já alertaríamos os novos e já manifestaríamos a nossa decisão aos antigos e também olhar nas prestações de contas e isso por causa dessa necessidade como é de 2015 permite ainda que se observe nos prefeitos concessiados conselheiro relator eu só uma sugestão que o tribunal faça a inspeção pelo menos para alertar os gestores de que está sendo visto não foi comunicado descobrimos agora que existe um consórcio que recebe recursos dos municípios mas só de papel se manda em nenhum momento houve assim uma inspeção antes de ser fomos lá e os recursos não estão sendo aplicados porque este consórcio teve um papel fundamental ali na região e que às vezes a gente não vê o que aconteceu com a realidade e começa descobrimos que tem o dinheiro lá mas não sabemos o que aconteceu com esse dinheiro não fomos lá só vimos aqui não eu queria pedir perdão a vossa excelência porque este consórcio não é novo é antigo é antigo e já foi conversado sobre ele com os gestores então assim já foi alertado da necessidade da prestação não é novo senão pode parecer que nós só agora estamos vendo ele a discussão começou em 96 desse consórcio nesse caso como esse aqui é de 2015 é possível olhar nas outras esse consórcio começa a ser discutido na região em 95 e o tribunal não sei em que momento descobriu que ele existia ele foi formalizado só agora recentemente ele foi discutido mas a efetivação com dinheiro a formalização foi em 97 97 mas não tinha dinheiro teve recursos internacionais nesse consórcio teve sim financiamento internacional dentro dele e depois é que as prefeituras começaram a incorporar e nós não enxergávamos eu vejo assim a gente precisa fazer inspeções mais constantes nesse descobrimos que nós vamos fazer inspeção ou que existem recursos manda uma inspeção lá faz um comunicado porque não há não estou fazendo defesa nenhuma do do prefeito aqui mas vejo que a gente tem que antes de começar qualquer assim como nós não fizemos com os convênios era só uma relação que se pedia primeiro mas de uma hora para outra nós começamos a pedir a prestação de conta e poucas vezes fomos lá para ver o que que acontecia com os convênios da mesma forma com essa situação precisamos fazer alguma algum sinal alguma ação para acordar conselheiro Cristóvão aquece é é é é comunicar os atuais prefeitos e ex-prefeitos também é do do convênio do dever de prestar conta dos convênios aqui e da decisão tomada conselheira prestar conta e da decisão perdão conselheira docinéia benício conselheira nalu maria com relato seu presidente decidiu se a unanimidade os termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 20 mil 324 tem como relator nobre conselheiro ronaldi polanco a quem conceda a palavra pois não presidente nobre procurador conselheiras conselheiro conselheiros trata-se de prestação de contas da secretaria de estado de ciência e tecnologia referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014 responsabilidade do senhor marcelo mingele mingele secretário a época o corpo técnico da casa emitiu relatório preliminar as folhas 26 a 49 opinando pelo julgamento com ressalvas das contas é em execução de somente 15% orçamento do exercício falta falta de justificativa de pagamentos de anuidade ao consect e falta de informações sobre o convênio firmado com o SEBRAE devidamente citado o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa as folhas 59 a 71 em relatório conclusivo a unidade técnica catou justificativas ratificando a conclusão inicial e propondo que as contas sejam julgadas como regulares para ser ministerial folha 88 barra 89 é o relator com a palavra o ministério público para seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Marcelo Minghelli secretário à época foi encaminhada intempestivamente a esta corte de contas em 26 de maio de 2015 a análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes falhas falta de planejamento orçamentário ausência de apresentação dos benefícios obtidos pelo Estado que justificasse o pagamento de anuidade realizada ao CONSECT e ausência de encaminhamento demonstrativo dos recursos concedidos com efeito o responsável foi citado para o contraditório tendo aproveitado a oportunidade relatório conclusivo da análise técnica catou justificativas apresentadas pela defesa pelo que sugeriu a aprovação da matéria o processo foi encaminhado a este órgão em 14 de julho de 2016 atento às peças constantes do feito verifica-se além do envio intempestivo da prestação de contas que o ente executou somente 15,21% do valor total do orçamento para o exercício demonstrando a falta de planejamento orçamentário embora o responsável tenha apresentado as razões pela execução de apenas 15,21% do orçamento observa-se que os argumentos alegados não foram suficientes para afastar a falha do planejamento orçamentário quanto ao pagamento da anuidade ao conselho nacional de secretários de estados em assuntos de ciências tecnologia e inovação constata-se que o mesmo foi realizado sem a devida autorização orçamentária e contabilizado erroneamente como outros serviços de terceiros pessoas jurídicas as destinações de recursos públicos para entidades privadas somente poderão ocorrer se vierem a ser expressamente autorizadas em lei específica e se estiverem previstas no orçamento que não ocorreu no presente caso logo tem-se que as mencionadas falhas devam ser corrigidas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilização no que se refere aos balanços e demonstrativos contábeis observa-se que os mesmos estão em conformidade com as normas pertinentes e com os documentos acostados outro sim verifica-se que o responsável encaminhou o demonstrativo dos recursos concedidos atendendo ao disposto no item 10 do anexo 2 da resolução TCE número 87 barra 2013 ante o exposto este ministério público de contas opina pela aprovação da prestação de contas da secretaria de estado de ciência e tecnologia do Acre referente ao exercício de 2014 considerando-a regular com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva o envio intempestivo das contas a falta de planejamento orçamentário o pagamento da anuidade do conselho nacional de secretários de estados em assuntos de ciência de tecnologia e inovação sem a devida autorização orçamentária é o pronunciamento a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto voto senhor presidente nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas da secretaria de estado de ciência e tecnologia referente ao exercício orçamentário financeiro 2014 responsabilidade do senhor marcelo miguel secretário da época valendo considerando só como ressalva e depois pelo arquivamento dos autos senhor presidente é o voto conselheiro José Augusto em votação com o preso conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão não relator conselheiro do Sinéa Benício conselheiro Analu Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passando agora ao processo 22.851 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de denúncia formulada pela empresa Titsen Rup elevadores S.A. acerca de possíveis irregularidades relativas a especificações do objeto da licitação na modalidade de pregão eletrônico 003 barra 2016 responsabilidade do prefeito de Rio Branco Marcos Alexandre Mendes Aguiar Viana da Silva o corpo técnico da casa emitir o relatório as folhas 33 a 38 não houve citação o Ministério Público pronuncia-se a folha 42 barra 43 é o relatório do senhor presidente com a palavra o Ministério Público de contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de denúncia formulada pela empresa Tissen Krupp elevadores S.A. sobre a existência de possíveis irregularidades praticadas pela prefeitura municipal de Rio Branco no pregão eletrônico número 003 barra 2016 sustenta denunciante que a prefeitura municipal de Rio Branco ao divulgar o edital de licitação para a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de dois elevadores no edifício da policlínica barral e barral da Secretaria Municipal de Saúde exigiu dimensões para os equipamentos em desconformidade com as medidas mínimas estabelecidas pelas normas brasileiras 207 e 313 da ABNT frustrando o caráter competitivo do certame bem ainda contrariando o princípio da legalidade previsto na lei 8666 barra 93 a severa também que apresentou pedido de esclarecimento ao edital apontando a questão que necessitava de explicação e readequação obtendo como resposta do Secretário Municipal de Saúde que as dimensões exigidas estavam de acordo com as normas brasileiras daí porque teve seu pedido negado o que lhe impediu de participar da licitação razões pelas quais formulou a presente denúncia requerendo a anulação do certame o relatório de análise técnica verificou que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade bem ainda que o pregão eletrônico número 003 barra 2016 não possui nenhuma irregularidade quanto a representação em questão pelo que sugeriu o não conhecimento da denúncia e no mérito o arquivamento dos autos o processo foi encaminhado a este órgão em 13 de outubro de 2016 analisando as peças constantes do feito verifica-se que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade pois não foi instruída com a comprovação de que a signatária tem habilitação para representar a empresa no entanto apesar de em processos anteriores a procuradora que esta subscreve ter opinado pelo seu pelo seu não conhecimento por afronto artigo 143 parágrafo 1º do regimento interno deste tribunal de contas melhor examinando a matéria tal deve ser relevado em homenagem a ampla aceitabilidade que deve ter a espécie atento aos autos constata-se que as dimensões exigidas no pregão eletrônico número 003 barra 2016 para os equipamentos no caso os elevadores não restringiu a competitividade nem contrariou o princípio da legalidade pelo contrário ela atendeu corretamente o mínimo exigido pela ABNT que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas as normas asseguram as características desejáveis de produtos e serviços como qualidade segurança confiabilidade eficiência intercambialidade bem como respeito ambiental e tudo isso a um custo econômico em relação ao caso ora abordado a ABNT especificou as regras de segurança para a construção instalação de elevadores elétricos novos estabeleceu os requisitos mínimos para projeto fabricação e instalação de elevadores podendo se destacar dentre essas altura mínima de 2 metros para a porta do elevador 0,80 metros para a largura da porta e 2,10 metros para a altura da cabina dessa forma a entidade responsável pela elaboração de normas brasileiras fixou dimensões mínimas a serem seguidas sendo que a prefeitura municipal de Rio Branco apenas inseriu no termo de referência de sua licitação dimensões superiores ao mínimo estabelecido exigindo para a porta dos elevadores as dimensões mínimas de 2,10 metros de altura de 0,90 metros e largura de 2,30 metros de altura da cabina o que não é vedado pela legislação a proibição seria exatamente o contrário ou seja exigir especificações inferiores às medidas mínimas exigidas pelo órgão fiscalizador assim a nosso ver tais exigências não afrontam o princípio da legalidade nem tampouco restringiram a competitividade tanto é que quatro empresas participaram do certame daí porque não há que se falar em anulação da licitação ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento da presente representação e no mérito pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto senhor presidente o voto tem o mesmo entendimento ministerial e logo após pelo arquivamento dos autos é o voto em votação conselheiro José Augusto o relator conselheiro antão Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro antão Cristóvão acompanho o relator conselheira do Sinéa Benício conselheira Nalu Maria com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.337 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de denúncia formulada pelo senhor Manuel Lima da Silva acerca de irregularidades efetuada pelo ex-prefeito senador Guilherme Jarmes Pereira da Silva relativo a nomeação de candidatos no concurso público 01.2015 em novembro de 2016 a área técnica da casa emitiu relatório as folhas 10 a 13 não houve citação e o ministério público pronunciou-se a folha 18 e 19 relatório com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de denúncia subscrita pelo senhor Manuel Lima da Silva sobre irregularidade no município de senador Guilmar através de decreto de novembro de 2016 da lavra do então prefeito senhor Jarmes Pereira da Silva nomeando 16 candidatos aprovados no concurso público objeto do edital número 001 barra 2015 a acusação sustenta que tais nomeações ferem o parágrafo único do artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal que considera nulos os atos que aumentem despesas com o pessoal sem atender seus ditames solicito o denunciante que sejam tomadas as devidas providências visando a suspensão de qualquer nomeação que resulte em aumento de despesas bem como que se determine a suspensão das nomeações mencionadas a peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos no artigo 85 da lei complementar estadual número 38 barra 93 as folhas 10 e 13 a área técnica constatou que o assunto tratado já se encontra sob a égide deste tribunal tendo em vista que em 17 de dezembro de 2015 foi emitido o acordo número 9.387 que determinou o cancelamento do referido concurso público o qual também aplicou multa ao gestor por descumprimento de uma decisão cautelar proferida anteriormente que havia terminado a suspensão do referido certame além disso após visita técnica realizada em 5 de dezembro de 2016 foi constatado o descumprimento daquela decisão em face do que no dia 8 de dezembro de 2016 decidiu-se pela aplicação de multa ao gestor no valor de 178.500 reais por meio do acordo número 10.114 barra 2016 nessas condições sugerimos o conhecimento da espécie e o reconhecimento de sua procedência e considerando que os fatos trazidos já se encontram sob o controle desta corte endossamos a proposta de arquivamento desses autos é o pronunciamento com a palavra nobre conselheiro relator para proferir seu voto o voto é o mesmo entendimento ministerial do senhor presidente logo depois pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto compõe o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência na mesma linha e é importante que nós comuniquemos ao denunciante as decisões que foram tomadas nesse pleno com relação ao assunto concorre se comunicar muito embora ele já está sabendo conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira do Sinel Benício com relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.819 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Follan com quem conceda a palavra tratam os autos da análise para apurar responsabilidade pela abertura de concurso público de provas e títulos para preenchimento de vagas para cargos do seu quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Plas de Castro através do edital 01-2016 publicado na página 45 do Diário Oficial do Estado número 11.77 sem observância por parte doente da sua constatada situação de excesso de limite de gastos com pessoal a nossa diretoria informa que a Prefeitura de Plas de Castro apresentou no primeiro quadrimestre de 2015 o limite 52,93% ou seja o município está com suas despesas com pessoal acima do limite prudencial decisão cautelar as folhas 22 barra 27 ordenando a suspensão da realização do concurso com imposição de veração à prática superveniente de quaisquer atos inerente à sua execução sobre pena de multa diária de 500 reais citação as folhas 29 em sede justificativa o prefeito informa e encaminha documentos que comprovam cumprimenta a decisão cautelar suspendendo o concurso relatório da nossa segunda inspetoria as folhas 48 barra 50 e parecer ministerial as folhas 32 e depois 55 barra 56 é o relatório senhor presidente palavra o ministério público de contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente fiscaliza-se o concurso público do poder executivo de plaça de Castro aberto pelo edital número 001 barra 2016 publicado no diário oficial do estado número 11.777 de 7 de abril de 2016 trata-se de certame proibido pelo inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal número 101 barra 2000 visto que a despesa com o pessoal da unidade da ordem de 52,93% da base de cálculo estava acima de 95% do seu limite máximo diante desse quadro foi cautelarmente em estado o responsável senhor Rony de Oliveira Firmino o prefeito a suspender o referido processo seletivo sob pena de multa diária além de franqueada a sua audiência bem como deste ministério público de contas e requerida a inclusão deste feito em pauta para a ciência da corte tudo conforme a disciplina legal e regulamentar aplicável à espécie a folha 32 este parquê concordou com a suspensão do concurso em questão e caso não fossem acostados elementos que modificassem o que foi apurado pela DAFO por racionalização e economia processual sugeriu o reconhecimento da nulidade de eventuais ingressos promovidos e a determinação de imediato desfazimento das investiduras sem prejuízo da aplicação de multa responsável a teor do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 a falta de lei prevista no parágrafo 2 do artigo 37 da constituição federal de 88 após aquela manifestação plenário endossou a suspensão da cautelar expedida e minorou a multa diária por desse cumprimento para 300 reais cuja notificação ocorreu em 28 de abril de 2016 mas a comunicação aos interessados somente se deu no dia 23 de maio daquele ano nessas condições concordamos com a imputação de multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 sem prejuízo do acréscimo da soma das multas diárias até a data de observância da cautelar retratada é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para profilizar o voto voto senhor presidente em face do dado apresentado nos atos verifica-se que a análise técnica apontou as seguintes falhas e irregularidades abertura de processo seletivo para a contratação de pessoal no flagrante desacordo disposto nos artigos 21 e 22 da lei complementar 101 barra 2000 tendo em vista que o consultando os relatórios de gestão fiscal do quarto quadrimestre do exercício 2015 que o verifica-se que o gasto com o pessoal foi de 51,90% da receita corrente líquida ou seja acima do limite prudencial então eu voto por julgar nulo o processo seletivo simplificado número 01 de 2016 publicado número 01 de 2016 publicado na página 45 do diário oficial do estado do Acre número 11.777 notificar o atual gestão para cumprimento da decisão e deixo de aplicar multa também em face do cumprimento da medida cautelar suspensão do concurso é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto põe o voto conselheiro então Jorge Malir entendi então que foi resolvida a situação específica com relação ao concurso a punição seria mais pela permanência do nível de despesa que não é o caso que está aqui então eu acompanho o voto do novo relator conselheira e ele fez até o ano reduzido com o relator senhor presidente conselheira Malu Maria com o relator senhor presidente decisão recebeu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator passamos ao processo 22.278 continuou como relator o novo conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra pois não presidente eu vou retirar de pauta esse processo retirado de pauta passamos ao processo 22.509 que tem como relator a nobre conselheira Dulcinea Benício a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhor procurador chefe em exercício senhora conselheira senhores conselheiros trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ronaldo Cosme Ferraz contra o acordo número 9.498 de 14 de abril de 2016 prolatado nos autos número 14.799 que se referiu a prestação de contas da Câmara Municipal de Chapuri exercício de 2010 de relatoria do ilustre do conselheiro Antônio Jorge Malheiro o senhor Ronaldo Cosme Ferraz após conhecimento da decisão resignado com o seu teor protocolizou tempestivamente presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo acostado a folha 2 dos autos a certidão de folha e certidão de folha 6 nas razões recursais em síntese o recorrente buscou esclarecer as falhas apontadas e ao fim postulou a reconsideração do julgado acima mencionado considerando regulares as contas da Câmara Municipal de Chapuri relativas ao exercício de 2010 processo distribuído em 20 de julho de 2016 e em cumprimento ao despacho de folha 19 foi encaminhado a DAFO que se manifestou por meio da segunda inspetoria geral de controle externo pelo acolhimento parcial do recurso apresentado uma vez que no tocante às despesas realizadas pelo poder legislativo municipal acima do limite constitucional foi apresentado comprovante de devolução ao horário do valor que se mostrou em desacordo com o estabelecido no inciso primeiro do artigo 29A da Constituição Federal entendendo-se sanada e irregularidade apontada o ministério público de contas por meio do seu procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifestou-se as folhas 32 e 33 pelo provimento parcial do recurso nos termos da manifestação técnica que é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formulado pelo senhor Ronaldo Cosmo Ferraz através de seu advogado constituído senhor Paulo Luiz Pedraza contra o acordo número 9498 que julgou como irregulares suas contas como dirigente da Câmara Municipal de Chapuri exercício 2010 devido a graves infringências colhidas as normas legais e regulamentares aplicáveis à gestão mediante aplicação de multa sanção no valor de 7.140 reais a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previsto no artigo 68 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o aresto em questão reprovou as referidas contas do recorrente em razão dos seguintes fatos um inconsistência dos demonstrativos das variações patrimoniais em virtude da ausência da incorporação da evolução patrimonial dos bens móveis e imóveis e do registro indevido na conta entrada de almoxarifado 2 divergência verificada entre o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais 3 inconsistências e incorreções apresentadas nos dados dos demonstrativos da dívida fundada impossibilitando a análise respectiva 4 divergência entre os dados constantes do anexo 17 e aqueles informados na mídia magnética 5 o total das despesas realizadas pelo poder ultrapassou 0,17% do limite de 7 estabelecido no inciso 1 do artigo 29A da constituição federal no montante de 1.112 reais e 99 centavos e 6 pagamento irregular a título de verbas indenizatórias segundo a instrução a resposta a resposta carregada aos autos removeu do apurado apenas o item 5 visto que não houve extrapolação do limite de gasto a que se refere isto posto e remanescendo graves infringências legais sugerimos que seja conhecido o presente apelo por seu próprio tempestivo e advindo de parte legítima e no mérito propomos o seu provimento parcial para a exclusão no acórdão recorrido apenas o apontamento de violação inciso 1 do artigo 29a da constituição federal é o pronunciamento com a palavra nobre conselha relatora para proferir seu voto obrigada senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpre informar que o recurso atende a todos os pressupostos razão pela qual ele conheço e passo a análise do mérito nesse caminho cumpre informar que o recurso pretende afastar a irregularidade das contas da câmara municipal de Chapuri em razão da inconsistência do demonstrativo das variações patrimoniais da ausência da incorporação da evolução patrimonial dos bens móveis e imóveis e do registro indevido na conta e entrada de almoxarifado divergência verificada entre o balanço patrimonial e a DVP inconsistências e incorreções apresentadas nos dados demonstrativos da dívida fundada impossibilitando sua análise divergência entre os dados constantes do anexo 17 e aqueles informados na mídia magnética total das despesas realizadas pelo poder legislativo municipal que ultrapassou 17 décimos do limite de 7% estabelecido no inciso 1º do artigo 29A da Constituição Federal no montante de R$ 1.112,99 pagamento irregular a título de verbos indenizatórios o gestor nada esclareceu por meio de documentos hábeis acerca das falhas apontadas devendo a irregularidade das contas ser mantida ressalte-se que no tocante ao desacordo com o previsto no artigo 29A inciso 1º da Constituição Federal a devolução do valor ao erário chapuliense devidamente corrigido já havia sido apreciada por ocasião do julgamento das contas o relator foi o conselheiro Antônio Maleiro as folhas 618 e 619 do relatório técnico entendendo-se na precisão de contas insuficiente para afastar a falha detectada até porque se tratando de comando constitucional a sua desobediência não pode ser suprimida monetariamente uma vez que o pretendido é a boa gestão antecedida pelo planejamento eficaz com a correta aplicação dos recursos públicos tendo como norte não só o atendimento ao interesse público mas sobretudo ao ordenamento jurídico vigente contudo diante do diminuto percentual que ultrapassou o limite estabelecido no inciso 1º do artigo 29A da constituição federal que foi 0,17% tem o ser possível classificar essa falha como ressalvo consoante precedente desta curta de contas considerando os princípios da razoabilidade da proporcionalidade e da insignificância acerca da aplicação desse princípio da insignificância pertinente mutatis mutandis transcreveu o entendimento do supremo tribunal e do STJ abre aspas o princípio da insignificância incide quando presentes cumulativamente as seguintes condições objetivas mínima ofensividade da conduta do agente nenhuma periculosidade social da ação grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada precedente do HC 10.406 de São Paulo relatora ministra Carmen Lúcia primeira turma outra decisão do relator ministro Dias Toffles e outra da ministra Helen Grace e também do ministro Luiz Fux da primeira turma em 14 de fevereiro de 2012 abre aspas ex-prefeito condenado pela prática do crime previsto no artigo primeiro inciso segundo decreto lei 201 por ter utilizado máquinas e caminhões de propriedade da prefeitura para efetuar a terraplanagem no desenho de sua residência aplicação do princípio da insignificância administrativo mandato de segurança processo administrativo disciplinável avistos formais inexistência decadência não operada aplicação da pena de demissão desproporcionalidade verificada na espécie segurança concedida em parte preliminares afastadas nesse foi o relator ministro Helio Barbosa da terceira sessão do STJ quanto às verbas indenizatórias sabe-se que por meio do acordo número 7.426 de cerdo de 2011 proferido nos autos da consulta número 14.128 essa corte de contas já se manifestou acerca da legalidade da verba indenizatória desde que atendido alguns preceitos como a impossibilidade de se estabelecer parcela fixa e permanente dada a sua natureza desde então tem-se buscado um limite de sua competência constitucional e dado o caráter pedagógico orientar as câmaras municipais acerca da regular aplicação dos recursos públicos destinados ao bom exercício do cargo de vereador do exercício de 2015 foram realizados seminários sobre gestão pública em diversos municípios recrianos inclusive na cidade de Chapuri então o tribunal estabeleceu um marco com relação a essa matéria nessa corte o julgamento de diversas prestações de contas da câmara municipal estabeleceu um marco sobre a correta aplicação das verbas indenizatórias desse modo embora não tenha sido determinada devolução dos valores eventualmente utilizados em desacordo com o acórdão 7.426 cujo relator foi o conselheiro Antônio Jorge Malheiro é de ser mantida a sua irregularidade as contas são irregulares uma vez que não foi demonstrada a regularidade da despesa levando sem conta os precedentes desta corte de exposto conheço do recurso de reconsideração interposto e no mérito do parcial provimento para reformar o acórdão número 9.498 de 2016 plenário para excluir apenas a irregularidade descrita na linha e uma vez que se trata de ressalva e modificar o valor da multa fixada para 3.570 reais e arquivar os autos após as formalidades de estilo nesse caso o presidente ele repassou um valor a maior recebeu um valor maior mas ele fez a devolução corrigida de 6.000 e poucos reais é o voto senhor presidente agradeço agradeço a nobre conselheira relator em votação conselheiro José Augusto acompanha o senhor conselheiro então Jorge Malheiro acompanha o voto senhora conselheiro então Cristóvão acompanha a relatora conselheiro ronaldi palanco acompanha o voto conselheira nando maria qual a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 21.848 continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benícia quem conceda a palavra senhor presidente esse processo é a pressão de contas da prefeitura de Jordão exercício 2015 que veio aos altos apenas como contas de governo nesse sentido eu vou retirá-lo para pedir o apensamento também nas contas de gestão está redimido o processo senhor presidente retirado de pauta passamos ao processo 20.046 tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhor presidente senhor procurador senhora conselheira senhores conselheiros senhoras e senhores tratos altos da prestação de contas do fundo municipal de saúde Rio Branco exercício 2014 em cumprimento a resolução TCE 87 de responsabilidade da secretária municipal de saúde da época senhora Marcilene Alexandrina Chaves a análise técnica procedida pela segunda higiene no relatório preliminar de análise técnica apurou vários problemas mas algumas foram todas solucionadas então o envio intempestivo rodo responsável relatório circunstanciado aloa e a sua receita balança orçamentária conformidade com balanço financeiro os demonstrativos de variações patrimoniais também o balanço patrimonial a secretária municipal de saúde a época enviou a declaração de nada da consta para o demonstrativo de licitações e contratos os recursos concedidos a convênio apenas o convênio firmado com a central de articulação das entidades da saúde foi finalizado foi apresentado nada a consta para as obras contratos e diárias diante das questões apuradas no relatório inicial senhora Marcilene Alexandrina Chaves secretária municipal de saúde a época foi devidamente citada conforme certidão a folha 75 e cópia do diário eletrônico de contas a folha 76 o qual aproveitou a oportunidade e apresentou suas justificativas folhas 35, 69 e 79 a 100 estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos atos segundo o IGC emitiu relatório até conclusiva as folhas 104 e 108 no qual conclui pela superação de todas as questões levantadas no relatório inicial opinando pela regularidade das contas os autos vieram redistribuídos no dia 8 de fevereiro de 2017 o Ministério Público de Contas por meio de seu iluso procurador doutor João Zílio de Mero Neto pronunciou-se a folha 115 relatório senhor presidente com o palavimento do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Marcelene Alexandrina Chaves secretária municipal de saúde no período de 1 de janeiro de 2014 a 18 de dezembro do mesmo ano e o Toniel Almeida dos Santos titular da pasta a partir do dia 19 de 12 de 2014 foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 27 de março de 2015 a análise técnica procedida pela segunda inspetoria constatou após a fase do contraditório que 1 os procedimentos utilizados pelo profissional contábil no momento do transporte dos saldos contábeis do exercício de 2013 para 2014 foram adequados ao cumprimento das normas relacionadas ao PECASP e alinhadas às orientações da Secretaria do Tesouro Nacional 2 foram aprovadas as contas finais do convênio número 016 barra 2012 após análise técnica do Departamento de Planejamento e decisão final do ordenador de despesas senhor Toniel Almeida dos Santos atestando a regular aplicação dos recursos em consonância aos objetivos previstos e pactuados entre as partes ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco referente ao exercício de 2014 considerando a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento a palavra nova conselha relatora para proferir seu voto é o mesmo voto senhor presidente regular com toda a fundamentação que está na nossa lei complementar das contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco exercício de 2014 hoje a responsabilidade da senhora Marceline Alexandrina Chaves secretária municipal de Saúde da época da ciência senhora Marceline Alexandrina Chaves secretária municipal de Saúde da época como também o atual secretário municipal de Saúde acerca do teor dessa decisão da conhecimento do teor dessa decisão à Câmara Municipal de Vereadores municípios de Rio Branco ao Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco e ao atual prefeito do município de Rio Branco senhor Marcos Alexandre pelo arquivamento do feito após a sua formalidade de Chile é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão uma relatora conselheiro Ronald de Palanco conselheira do Sneb ministro de Araújo decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passando ao processo 22.160 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente esse é um é a prestação de contas do fundo estadual de microcrédito FUNCRED exercício 2015 que com certeza será sua última análise já que trata-se de um fundo que foi extinto com a lei 2.987 de 30 de setembro de 2015 foi feita toda uma análise pela nossa primeira IGCE o estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a primeira emitiu relatório até conclusivo pela superação das irregularidades iniciais o ministério público de conta por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça que hoje está aqui com a gente pronunciou-se a folha 68 é o relatório senhor presidente uma palavra do ministério público de conta para seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do fundo estadual de microcrédito funcred referente exercício 2015 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelp a documentação foi encaminhada em conformidade com a resolução TCE número 87 barra 2013 a segunda IGCE pronunciou-se as folhas 20 a 26 citação do gestor as folhas 30 a 32 defesa tempestiva relatório técnico complementar as folhas 60 e 61 o processo foi recebido no ministério público de contas no dia 17 de março de 2017 a análise técnica testou a regularidade de todos os atos de gestão ante o exposto este ministério público de contas opina pela regularidade das contas em tela com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento palavra nova conselha relatora para proferir seu voto é o mesmo voto só continuando senhor presidente da ciência ao senhor Gabriel Maia Gelp responsável a época pelo fundo estadual do microcrédito funcredi acerca do teu dessa decisão da conhecimento acerca do teu dessa decisão atual governador do estadual que é o presidente da assembleia legislativa e eu solicito que não autue mais e nem registre novas prestações de conta do fundo estadual de microcrédito tendo em vista que o mesmo que o mesmo foi extinto por força da lei 2.987 30 de setembro de 2015 com publicação no diário oficial número 11.654 de 2 de outubro de 2015 pelo arquivamento do feito após uma formalidade de estilo é o voto seu presidente em votação conselheiro José Augusto com a relatora de seleção conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Siné Benício decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora agora passamos ao processo 20.465 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente o processo agora é do Furepol de responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard a documentação da referida prestação de conta foi protocolada nesse tribunal conforme o protocolo aqui colocado então dentro do prazo a primeira IGSE fez seu relatório constatou que foi encaminhado todas as o que se coloca nossas resoluções por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se a folha de pronunciamento da lágrima do excelentíssimo senhor nosso querido procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do fundo de reaparelhamento policial da Polícia Civil do Acre referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard encaminhada tempestivamente esta corte de contas nos termos da resolução TCE número 87 barra 2013 a análise técnica consta do relatório de folhas 8 a 18 regularmente citado o gestor apresentou a defesa de folhas 26 a 29 gerando relatório técnico complementar o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 20 de março de 2017 compulsão dos autos verifica-se a ocorrência de falhas formais quais sejam encaminhamento das informações financeiras em periodicidade diversa da exigida ausência do relatório circunstanciado e uso de dotação orçamentária insuficiente para cobrir a execução das despesas durante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas do fundo de reaparelhamento policial da Polícia Civil do Acre referente ao exercício de 2014 considerando-a regular com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 valendo como ressalvas os pontos acima elencados é o pronunciamento a palavra nobre da senhora relatora para proferir seu voto esse mesmo voto senhor presidente regular com ressalva e os pontos foram não encaminhamento das informações financeiras de forma bimestral o não enviam do relatório circunstanciado no anexo da prestação de contas uso de dotação orçamentária simbólica insuficiente para cobrir a execução das despesas dificultando o planejamento ao longo do exercício pela notificação do gestor responsável a época extensiva ao atual para tomar conhecimento tomar ciência do resultado apurado e providenciar medida para solucionar as impropriedades detectadas dando ciência de tudo desse tribunal de conta sob pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado e ao presidente da assembleia legislativa do resultado apurado peça acordo de conta para conhecimento e providência que o caso requer por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas adotadas por essa cor de conta após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Maneiro voto com a nova relator conselheiro Cristóvão Corrêa de Messias com a relator conselheiro Ronald Polanco com a relator conselheira do cinema Benício Araújo decisão decidiu sua anonimidade nos termos do voto a nova conselheira relatora passamos ao processo 20.607 continua como relator a nova conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra também senhor presidente essa é a prestação de contas do fundo de reparelhamento policial Furepol referente exercício 2014 de responsabilidade do senhor José Alberto Flores da Silva gestor responsável pelo Furepol durante o exercício 2014 também a nossa primeira IGCE fez o relatório todos os demonstrativos restos a pagar demonstrativo das licitações de contrato parecer do controle interno e por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se as folhas 68 e 69 em pronunciamento da lágrima do excelentíssimo senhor procurador João Enzido de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Alberto Flores da Silva comandante geral do corpo de bombeiros militar do estado do Acre no exercício de 2014 foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 4 de maio de 2015 a análise técnica procedida constatou a regular utilização dos recursos públicos apontando em seu desabono a falta de indicação no rol dos responsáveis dos períodos de gestão e dos respectivos atos de nomeação designação e exoneração dos mesmos além disso o citado demonstrativo também não trouxe as informações obrigatórias sobre o comandante geral à época senhor José Alberto Flores da Silva e sobre o responsável pelos demonstrativos contábeis da mesma forma o demonstrativo das licitações e contratos foi apresentado desprovido de algumas informações previstas no manual de referência primeira edição devidamente citado a defesa foi protocolizada tempestivamente subscrita pelo então comandante geral do corpo de bombeiros militar senhor Rony Cunha da Conceição as razões de justificativa oferecidas apenas ratificaram as ocorrências levantadas pela instrução no que tange as ausências verificadas nos demonstrativos bem como na forma de apresentação dos mesmos contudo sem nenhuma correção nesta oportunidade ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas subexamine até o do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria as falhas detectadas no hall de responsáveis e no demonstrativo de licitações e contratos sob pena de responsabilidade em caso de reincidência é o pronunciamento a palavra nova conselha relatora para profilir seu voto exatamente senhor presidente além dessas impropriedades a ausência do nome CPF do senhor José Roberto Alberto Flores da Silva gestor responsável pelo Furepol do bombeiro no exercício 2014 ausência de indicação do profissional responsável pela contabilidade e as outras impropriedades aqui já bem tão bem colocada pelo nosso ministério público de contas pela notificação do gestor responsável em época extensiva atual para tomar a ciência do resultado apurado e providenciar medida para solucionar as impropriedades detectadas dando ciência de todo esse tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e providência que o caso requer por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas dotadas por essa cor de conta pois as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto Araújo de Faria com a relatora excelente conselheiro Antão Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antão Cristóvão com a relatora com a relatora com a relatora conselheiro Ronaldo Paulo Antônio Ibeiro acompanho o voto e conselheira do Siné Benício de Araújo com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora é encerrado a pauta não tendo expediente passamos as comunicações uma palavra do Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente eu quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado uma palavra meus nobres pares conselheiro José Augusto obrigado excelência dia doutor Sérgio que é sempre um prazer revê-lo nessa tribuna e a todos um bom fim de semana excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro na forma excelente cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão cumprimentar a todos também senhor presidente seja bem-vindo ao procurador conselheiro Ronaldo Polanco nada a comunicar senhor conselheira do Siné Benício obrigado senhor presidente cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio cumprimentar todos que aqui se encontram agradecer a todos que nos ajudam cumprimentar o doutor Sérgio também dizer que é um prazer sempre tê-lo conosco também queria parabenizar senhor presidente conselheiro Malheiro que realmente prestigiou e representou o nosso tribunal durante a semana no evento que esteve foi em Sergipe Sergipe dando palestras orientando os gestores do legislativo de Sergipe nada mais senhor presidente conselheira Ana Lu Maria da mesma forma senhor presidente inclusive assisti a entrevista dada pelo conselheiro Malheiro entrevista muito boa foi muito bem fomos muito bem representados e cumprimentar a todos senhor presidente muito bem eu também quero cumprimentar a todos dar o meu bom dia a todos agradecer a presença parabenizar o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro que nos representou representou a corte muito bem vi sua entrevista realmente muito aplaudida lá no Nordeste que tenho certeza que ficamos todos nós todos os tribunais de contas ficaram realmente ficaram deveramente bem representados com o nosso nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro meus parabéns conselheiro mais uma vez provou a sua competência muito obrigado Obrigado pelas palavras de todos O Tribunal de Contas agradece e nada mais havendo tratado por encerrada a presente sessão agradeço meus nobres pares Ministério Público e convoco uma reunião no gabinete da presidência convocando uma outra reunião para dia e hora regimental muito obrigado Obrigado